Nesse vídeo eu vou mostrar pra você aonde você poderá assistir os jogos da Copa do Mundo do Catar Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Diel Costa Toda semana nós temos aqui dicas e hacks que vão ajudar você no seu dia a dia Nós temos hoje um vídeo um pouco diferente aqui falando sobre futebol Aonde você vai poder assistir os jogos da Copa do Mundo aí no conforto da sua casa Ou até mesmo na tela do seu celular Vou mostrar pra você na sequência aqui desse vídeo Mas antes se você não é inscrito no canal e se fizer sentido pra você Perga o botãozinho vermelho aqui embaixo, já se inscreva no canal Ativa o sino das notificações pra você receber notificações de vídeos preciosos que nós soltamos aqui toda semana E se você puder deixar o like vai ajudar ainda mais o crescimento do nosso canal Sem muita enrolação, vamos lá direto pra tela do computador Vou mostrar pra você as opções pra você assistir a Copa do Mundo E a minha preferida será a última opção A primeira opção é o canal fechado Sport TV Se você é assinando Sport TV você poderá acompanhar a Copa do Mundo através do Sport TV O legal aqui do Sport TV é que você vai poder acompanhar 24 horas tudo sobre a Copa E tudo sobre as seleções que estão participando da Copa E a segunda opção é a Globo Se você tem aí a Globo na sua TV, não é o meu caso Eu não assisto TV, já tem mais de 5 anos Então eu não acompanho a Globo, cara Não tem Globo aqui em casa Quando eu preciso assistir alguma coisa da Globo, o que eu faço? Eu vou falar pra você que eu faço daqui um pouquinho Mas se você tem a transmissão da Globo aí na sua TV Que praticamente, sei lá, 99,9% das pessoas tem Você poderá acompanhar os jogos da Copa aqui pela Globo também Mas se você não quer ouvir o Galvão narrando seus jogos Fica comigo aí que eu vou mostrar algumas alternativas pra você logo mais Então a Globo aqui é uma alternativa pra você assistir aí Os jogos da Copa do Mundo do Catar, tá bom? E se você é como eu, não tem TV na sua casa pra assistir canais abertos Simplesmente acompanhar somente stream E mesmo assim que acompanhar os jogos aí na Rato Pelo Galvão Simplesmente você vai baixar o aplicativo da sua TV Ou no seu smartphone da Globo Play Vai fazer um login com a conta do Gmail Bem simplesinha E vai clicar aqui, ó TV agora, tá? Quando você clicar em TV agora Vai aparecer aqui a Globo Tá? No horário dos jogos aí E você conseguirá assistir também a Copa do Mundo aí Na sua Smart TV ou também no seu smartphone, tá? E a terceira opção, pessoal É simplesmente acompanhar pelo YouTube E eu vou mostrar pra você aqui o canal que vai transmitir a Copa do Mundo Através do YouTube, tá? Com narração em português Então você que gosta do YouTube e tá acompanhando aqui o nosso conteúdo através do YouTube Eu convido você a entrar aqui no Kazé Esse canal do Kazimina aqui vai transmitir vários jogos da Copa do Mundo Inclusive é do Brasil, tá? Já tem até aqui, já pronto Os jogos, né? Programado aqui E eles têm o direito de transmissão junto com a Globo, tá? A Globo, o Sport TV Eles tiveram o direito junto à FIFA aí pra fazer a transmissão na Copa do Mundo Então se você não quer acompanhar pela Globo nem pela Sport TV Indico você acompanhar pelo YouTube em tempo real É só você acessar aí Eu vou deixar o link na descrição pra você do canal aqui do canal Kazé TV Você já vem, se inscreva no canal aqui Já ative aqui as notificações dos jogos, tá? Pra você receber notificação, pra você assistir o jogo da Copa do Mundo E essas aqui são as informações que eu tenho até a presente data Sobre transmissão de jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil Se você souber de mais alguma informação Coloca aqui nos comentários pra ajudar a nossa comunidade aqui Ainda mais ficar conectado aí com a Copa do Mundo, tá bom? Um abraço pra você Deus abençoe você, a sua casa, os seus negócios E lembre-se que o futuro começa exatamente agora Começa hoje Até nosso próximo vídeo Valeu!